He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Vai se fuder, por enquanto! Caralho! Essa muñeca dele é foda, véi! Pega aí na costela, arrombado! Porra, não dá, porra! Quando ele pega assim é... É pra arrombar! Não é pra chamar o cara pra briga, não, arrombado! Filha da puta, véi! Porra! Isso que me ri, dá pra caralho esse corno! No embara ele fica com putaria! É pra dar pancada! É pra chamar ninguém, não, porra! Tá doido, é? Porra! Porra, esses bagulho de agarrar! Pegou na boca, filho! Ela fica de coxa! HUUU! Lá da puta! Tapou! Ele deu um tapa na cara, véi! Calma, fica tranquilo, hein Porra, esse chute dele que ele Pegou Entrou na boca Filha da puta Pode rodar que o sol tá pesado, hein Caralho, velho, eu tentei Era pra eu ter ficado abaixado, velho Filha da puta, rapaz Só abaixar Na hora da treta, na hora da treta O cara abaixa Pô, meu irmão, não dá pra desvelar desse bagulho não, né, velho Porra, também é foda aí, né, velho Pegou Pegou E menino, e quando pega, amagou, filho E quem é a vitória? A vitória do vaqueiro, caralho Tu acha que uma alça vai matar um vaqueiro, homem, caralho Hã? E o som tá pesado, velho Hã? Som pesado A munheca quando bate, velho Machuca, filho Então cara tá pesado, velho 잡ado E aí E aí E aí E aí E aí